Artista é uma merda, começar essa segunda-feira falando que artista é uma merda, artista não é valorizado pela sociedade, mas o artista se supervaloriza, isso tá errado. Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui, né, segunda-feira, o papo não tem nada a ver com artista, mas eu quero falar de um assunto muito importante se você quiser começar a fazer coisas importantes na sua vida. Importantes, eu digo, trabalhos grandes, trabalhos que demandam uma responsabilidade grande. E eu passei por uma situação, eu não, né, a gente, todos da equipe passaram por uma situação muito merda, que é o seguinte, a gente tava numa turnê, não vou falar qual turnê era, não vou falar o que que é, tá, enfim. A gente tava numa turnê e estava rolando a gravação de alguns DVDs, e esses DVDs eu estava responsável pela parte de vídeo e tinha algumas pessoas responsáveis pela parte de áudio. E essa parte de áudio constava em você pegar todos os instrumentos que estavam vindo para a mesa de som e apertar rec no Pro Tools e ia gravar, né, tudo bonitinho. Aí acabando o show, você ia lá, salvava o projeto e colocava no HD e ia pra próxima cidade, pra próximo estado, pra fazer novos shows. Certo? Certo. Aí beleza, gravamos, gravamos, foram 10 datas, cada data com 4 shows, 4 DVDs pra gravar. Foi um festival, 4 vezes 10, 40. 40 shows que gravamos, né, nesse esquema aí. E acontece que o seguinte, quando nós estamos em turnê, ou no Brasil, né, quando a gente lida com risco, a turnê tem o risco de que, né, a gente tá em turnê, pode ser roubado, pode cair alguma coisa no chão, pode balançar o ônibus e cair alguma coisa no chão, quebrar, enfim. E aqui no nosso home studio tem, a gente mora no Brasil, então tem uma rede elétrica que é instável, tem bastante coisa que é instável, pode dar merda, estamos sujeitos a dar merda. Aí o que aconteceu nessa história aí, a gente foi lá, fez os 40 shows, gravamos os 40 shows, bonitinho, eu fiz o vídeo bonitinho, tá aqui e tal, e aí a gente foi ver o áudio dessas gravações. E o que aconteceu? O responsável pelo áudio, não tô dizendo que ele foi, que ele foi, que ele agiu com maldade, mas ele agiu com ingenuidade. Porque aconteceu o seguinte, ele estava com um HD, um HD, um HD é um hard disk, certo? HD, caso vocês não saibam, é uma parada muito, 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 muito delicada. Ou seja, se você tá com um HD, esse aqui é um HD, aí esse HD faz isso aqui, ó, cair no chão. Esse HD é um disco rígido, hard drive HD, que tem uma agulhinha, se esse disco ou se essa agulhinha zoa, risca alguma coisa lá, zoou tudo. E foi exatamente o que aconteceu, nós estávamos nessa turnê, quando chegamos de turnê, o HD corrompeu todos os arquivos. Todos os arquivos foram perdidos e deu merda, deu merda, né, não vou falar como acabou a história, mas acabou que deu merda. Aí, aqui nesse momento, eu não tô aqui pra falar se tá certo, se tá errado, quem que foi o culpado, quem não foi o culpado. Mas, eu quero que fique uma lição muito especial pra você que está assistindo, faça um backup das suas coisas, cara. Por mais que você esteja só estudando, ou você tá com o seu primeiro cliente, tô com algum cliente, sei lá. Qualquer cliente que for, cara, se for o seu primeiro cliente, cara, tenha um HD. Você vai deixar o seu projetinho lá no HD ou no computador e tal, aí você tem um projeto aqui, tá. Aí, você faz o seguinte, você pega um outro HD, você vai ter que comprar outro HD, aí você pega outro HD e você faz uma cópia desse projeto. Isso se chama backup, porque caso aconteça alguma coisa com esses arquivos, caso corrompa, ou acabe a luz e queime o HD, fudeu, tá ligado? Se você tiver o backup, não fudeu, você tem ainda aonde buscar esses arquivos e não perder o trabalho inteiro. Não perder dinheiro, não perder tempo, não perder cliente, não perder nada, entendeu? É uma mensagem simples que eu quero falar aqui pra vocês, mas é isso, é uma segunda-feira com uma mensagem de alto astral aí pra você fazer backup. Bom, vamos falar de mixagem, né? Vocês estão aqui pra ouvir de mixagem, então vamos falar de mixagem. Bom, você que vem making off de CD, essas paradas aí, sempre vê os caras lá naquele estúdio maravilhoso, com aquela mesa de som, com uma parede cheia de equipamentos analógicos e compressores e reverbs e delays, não sei o que lá e tal. Aí deve causar um estranhamento, né? Por que aquela galera usa tanto equipamento, uma mesa de som de equipamento e tal? E eu tô falando que você só com o computador consegue fazer uma mixagem. Existem dois tipos de mixagem diferentes, existem três na verdade, né? Existe a mixagem Outbox, que é essa mixagem analógica. Tudo que entra, tudo que vem nos microfones e tal, elas entram em uma mesa de som, em pré-amplificadores. Esses pré-amplificadores vêm pra mesa de som, esse som ele é processado na mesa de som, ou sai da mesa de som, vai pra algum compressor externo analógico, aí depois volta pra mesa de som e tal, não sei o que lá. Isso é uma mixagem Outbox, que é toda feita com equipamentos analógicos. Você não usa o computador para processar os áudios. Você pode até usar um Pro Tools, pode usar o Reaper pra gravar. Você pode usar um disco rígido aqui pra gravar as suas músicas, mas o processamento será feito analogicamente. Esse é um tipo. O outro tipo, que é o que eu uso aqui, é a mixagem In The Box ou In Box. Que é, na verdade, quando vocês chamam o computador, como eu vejo isso aqui, ó. O computador, ele é uma caixinha, então por isso que chama In The Box, porque é uma caixinha e você faz esse processamento todo dentro das caixinhas. Ou seja, você usa o computador pra gravar os instrumentos, igual eu uso aqui, eu uso o computador também pra fazer toda a parte de processamento do áudio. Então eu uso plugins. Aí o que são plugins? Você deve falar, porra, eu já sei o que é plugin. Mas acredite, alguém aqui nesse canal não sabe o que é plugin, e se você é uma das pessoas que não sabe o que é plugin, comente aí embaixo, eu não sei o que é plugin. Plugin é o seguinte, você, por exemplo, você foi lá, você tem, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é um equalizador analógico, um equalizador analógico e um compressor, certo? Isso aqui é um hardware, certo? Tá aqui, tá vendo, você vai aqui e mexe nos bagulhinhos, tá? Beleza, tá. Isso aqui é um hardware analógico. Então você vai, ou, ou, você quer passar uma guitarra aqui, aí você vem na guitarra, vem pra cá, você processa, ela sai e entra com o controle de volta, tá? É isso. Aí é o seguinte, cara, você não tem, digamos que isso aqui seja muito caro, isso aqui é tipo uns 15 mil reais, assim. E você não tem dinheiro pra, ou não tem espaço, ou você não quer mesmo comprar esse negócio de 15 mil reais, porque só vai ter esse resultado desse equipamento específico se você pagar 15 mil reais. A solução é um plugin. O que que é o plugin? Você pega esse equipamento aqui, né, você não, né, alguém vai pegar esse equipamento aqui, vai estudar ele, né, a resposta que ele tem, a resposta de frequência que ele tem, como responde os componentes dele aqui e tal, e vai fazer uma simulação. Você vai conseguir simular esse negocinho aqui no computador, ou seja, ao invés de você gastar 15 mil reais nesse aqui, você pode gastar 100 reais comprando a imitação dele, né, uma imitação é uma simulação dele. Pode ser até da mesma marca, a mesma marca pode fazer a versão analógica e depois fazer a versão plugin, a versão digital. E é isso, isso é um plugin. Um plugin são ferramentas de processamento de áudio que você processa digitalmente, certo? É isso que é um plugin. É um programa dentro de um programa, é um programa, por exemplo, aqui, eu vou abrir um software aqui, dá pra ver aqui, né, eu vou gravar aqui, vai, vamos lá. Gravação, começou, tá, vamos lá, aqui, aqui, tô na mixagem aqui, né, tô num grupo de guitarra aqui, aí tem esse plugin aqui, chama SSL Channel, que é da Waves, esse aqui, por exemplo. Isso aqui é um plugin, certo? Isso aqui é um plugin. Esse plugin, ele simula um canal da Sword State Logic, que é uma mesa SSL, então é uma mesa de som, geralmente ele tem vários canais e cada canal tem as suas botõezinhos, tem o compressor, tem o localizador, tem gate, não sei o que lá. E esse plugin, ele simula como se você estivesse mexendo numa SSL, que é uma mesa de som muito cara, basicamente uns 500 mil reais, 800 mil reais aí pra cima pra você conseguir comprar uma SSL. E esse plugin, ele custa, acho que, 40 dólares. Então, basicamente uma simulação. Tem muitas brigas na internet aí, falam que, não, não é melhor ter o de verdade do que pegar a simulação, porque a simulação nunca é verdadeira, nunca, não sei o que lá, é uma discussão interna, acredite no que você quiser. Eu tô cagando pro que a maioria das pessoas falam, o plugin funciona pra mim, o plugin é mais barato pra mim, ele encaixa na minha realidade, então eu vou usar o plugin e pau no cu de quem acha diferente. Se você acha diferente e tem dinheiro pra comprar uma SSL, comprar uma mesa de som de 400 mil reais, você compra uma mesa de 400 mil reais e seja feliz. Outro exemplo de plugin, ó, vamos lá, esse aqui a maioria deve conhecer, que é o Amplitube. O Amplitube é um simulador de distorção de guitarra, então, nele você tem aqui um afinador, tá, beleza, tal, aqui você pode colocar overdrive, pode colocar gate, você pode colocar os pedais que você quiser, uma, uma, alguma coisa assim, pode colocar os pedais que você quiser. Aqui você coloca qual amplificador você quer, então você tem total liberdade de escolher um Mesa Bug, de escolher um Marshall, de escolher um Randall, de escolher um Pivey, de escolher qualquer um que você quiser, você pode usar aqui no Amplitube, que faz uma simulação muito parecida, muito real, muito próxima ao real. Tem gente que ainda fala que não, mas eu acho que é bem real e é usável, tá, então, tá. E você pode colocar reverb, pode colocar delay aqui depois, colocar vários inserts, isso aqui e lá, então, assim, é um programa bem completo, inclusive, inclusive, com uma dica pra você aí, que tem que o Amplitube, ele, né, o pacote dele, full power aí, ele é pago, acho que é uns 200 dólares, 300 dólares por aí. Mas, ó, se você olhar aqui, ó, eu baixei também, eu tenho esse programa, né, o Amplitube 4, mas se você entrar lá no Amplitube, no site lá do Amplitube, que é da IK Multimídia, você consegue baixar um pacote aqui, que é o que eu tô mostrando aqui, ó, Amplitube Free, que é esse, só esse aqui que vai estar disponível pra você, que é uns pacotes de distorção. Então, você vai estar, ó, um pacote de baixos, tem algumas opções aqui, guitarra limpa, tem até pra solo, que já vem com delay, já vem com reverb, é bem completinho, assim, e por ser de graça, ele tem um, faz um puta trabalho bom, assim. Bom, agora você já sabe o que é um plugin, o que é uma mixagem inbox, uma mixagem outbox, o que é tudo, sai desse negócio aí, a gente deu uma dica maravilhosa aí de plugin de guitarra que você pode usar, tem um puta som esse negócio aqui, o Amplitube, ele é usado por muitos estúdios e pode ser usado por você também agora, se você gostar. Você compra, não craqueie, mas, sinceramente, pro seu home studio, se você ficar usando só esse pacotinho free aqui, você consegue tirar um puta som das coisas, beleza? Então é isso, um grande abraço pra você aí, que sua segunda-feira tenha começado muito bem, que comece e que tenha muito mais coisas legais na sua segunda-feira, nessa merda de quarentena que estamos vivendo. E é isso, nos comentários agora, o comentário é muito importante, eu quero que você fale, no começo do vídeo eu falei lá, né, eu falei que artista é uma merda, artista é uma merda, e eu quero que você responda aqui nos comentários por que artista é uma merda, certo? E eu quero que você também especifique qual tipo de artista é pior, se é o músico, se é o artista de rua, se é o desenhista, se é o cara que faz poesia, talvez o cara que faz poesia ele é o pior da espécie, assim, mas... Deixa nos comentários aqui qual que é o pior tipo de artista que existe na terra, clica no joinha, manda pros seus amigos, manda esse vídeo pros seus amigos que são artistas, certo? E que provavelmente vão ficar incomodados com essa mensagem que eu falei de que artista é uma merda. Então se você mandar pra essa pessoa, a pessoa pode ser que fique ofendida, não sei, mas talvez a pessoa até ache engraçado e faça a refletir de que artista realmente seja uma raça maldita. Bom, então é isso, um grande abraço pra você e tchau! Tchau!